Oi, gente, tudo bem? Eu sou Yasmin Pareja, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vou contar 50 fatos sobre mim, assim a gente já fica mais íntimo, né? Vocês já me conhecem melhor. Antes de começar o vídeo, já me segue em todas as redes sociais, eu posto bastante coisa legal no Instagram e bastante besteira no Twitter. É Yasmin Pareja e Yasmin com H em tudo. Vamos lá pro vídeo. O primeiro fato é que meu nome realmente se escreve com H. Eu tenho dois nomes, os dois começam com H e mais três sobrenomes. A minha filha se chama Arya por causa de Game of Thrones. Game of Thrones é uma das minhas séries favoritas. A minha série favorita é Charmed. Eu sempre gostei de filmes de bruxa, filmes e séries de bruxa. Eu sou colecionadora de filmes e séries, principalmente os mais antigos. Eu tenho 11 tatuagens. A tatuagem que eu mais gosto é essa daqui da Mulher Maravilha. A minha tatuagem da Mulher Maravilha foi a última que eu fiz. Eu sou muito fã da série Revenge, então eu decidi fazer essa tatuagem com o Infinita Duplo, mais The Essence, né? Desde 3 de 5 de 2014, que foi o dia que a minha filha nasceu. Eu tenho 31 anos. Eu sou leonina com ascendente em Ares. Mas eu sou boazinha, eu juro. Eu sofri muito bullying na escola. Eu gosto principalmente de rock e metal, músicas um pouquinho mais pesadas. Mas eu também ouço bastante música variado. Quando eu era pequena, eu queria ser a Ariel. Quando eu cresci, eu adotei uma cachorrinha. Eu tinha 15 anos. Ela é viva até hoje. O nome dela é Melody. É o nome da filha, da pequena sereia. Eu adoro cantar, principalmente músicas da Disney. Eu acho que eu tenho muita voz de criança. Às vezes as pessoas ligam em casa e pedem pra conversar com a minha mãe. Minha mãe é viva, mas eu fui criada pelo meu pai e duas tias. Eu nasci e cresci em Santos. Mas eu já morei em outros estados, como Brasília também e no Espírito Santo. Eu já estudei em colégio de freiras. Minha matéria preferida na escola era inglês. E a matéria que eu mais odiava era matemática. Ainda odeio. Eu sou autodidata. Eu falo inglês fluente desde os 12 anos de idade. Eu já dei aulas particulares de inglês. E também já dei aulas em escolas. Eu sou fotógrafa. Eu amo tecnologia. Geralmente quando sai uma TV ou um celular do momento, eu já quero comprar na hora. Porque eu gosto muito de tecnologia. Talvez porque o meu pai era engenheiro eletrônico. Então ele tinha uma loja de eletrônica. E eu cresci nessa loja. Então eu adorava, né? Eu adoro até hoje eletrônicos. Eu tive iPhone desde o 3GS. Mas esse ano eu decidi mudar. E eu estou com o Galaxy S8. Eu já cheguei a pesar 120 quilos. Eu já tive depressão. Eu comecei a emagrecer porque eu vi os gélis da dieta da Nina Secrets e da Duda Fernandes. Minha cor de roupas favoritas hoje é preto. O único vício que eu tenho atualmente é pegar bichinho em maquininha. Eu sou muito viciada. Tipo, eu vou em shopping, em qualquer lugar, assim, que tem essas maquininhas. Eu já falo, pá, pá, pá. Para aí, para aí que eu vou lá jogar. Eu jogo e eu sempre pego muitos bichinhos pra minha filha. Hoje eu tenho a desculpa de pegar pra ela, né? Mas antes era pra mim mesmo. Eu gosto no playground de piscina de bolinhas. Eu fumava três massas de cigarro por dia. E eu tô sem fumar há dois meses. Eu adoro imitar as princesas da Disney. Eu tenho cabelo branco desde os 15 anos. Os meus melhores amigos são homossexuais. Eu sou mãe solteira. Eu sempre fui muito família. Inclusive, eu já deixei de casar. Eu tava noiva. Eu deixei de casar porque o meu ex-noivo não queria que a minha família fosse morar na mesma cidade. Porque ele tinha experiências ruins com a família da ex-mulher dele. Então, era pra morar só eu e ele no interior de São Paulo. Então, né? Não deu certo. Eu nem ia deixar a minha família. Eu adoro artesanato. A época do ano que eu mais gosto é o Natal. Todo aniversário eu tenho que soprar velhinha. Porque se eu não soprar velhinha, eu acho que o ano vai ser péssimo. Eu tenho os meus brinquedos. E a Arya tem os dela. E não, ela não pega os meus brinquedos porque eu não deixo. Ai, não tem mais. Eu sou muito ansiosa. Mas a ansiedade já ajudou muito na minha vida. Porque quando eu quero uma coisa, eu fico ansiosa mesmo. Eu fico batendo naquela tecla. Eu falo só daquilo. Eu penso só naquilo. Até que eu consigo. Eu sou bem persistente. E por último, eu não ligo de lugares sozinhas. Tipo cinema, shopping, show, barzinho. Eu não me importo. Eu ligo pras amigas. Eu estou indo em tal lugar. Quer ir? Ah, não. Eu estou ocupada. Tá bom, então. Eu vou sozinha. E eu vou e eu me divirto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam conhecer um pouquinho mais de mim. Já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.